Falar ao telefone, mandar mensagem de texto, acessar a internet. O celular é um item fundamental nos dias de hoje. Impossível viver sem ele numa época em que quase tudo se resolve na ponta dos dedos. Ah, não dá não. Não fica sem o aparelho celular. Falo com a namorada de manhã, tarde. Minha mãe quer saber onde eu tô, se eu tô trabalhando, se eu tô estudando. Mas será que isso faz bem a saúde? Produto lançado no mercado. Tô ligando pra confirmar se você recebeu o e-mail. Tá, eu ligo. Daqui a 10 minutinhos eu mato. Então, tchau. Alô? Um, dois, três, quatro. Quatro telefones móveis. E olha só, quatro aparelhos para uma mesma pessoa. E isso é que é gostar de falar ao telefone, né? O dono tá aqui do meu lado. Rafael, pra que tudo isso? Será que precisa de tanto telefone, Rafael? Precisa, trabalho. Trabalho? Precisa mesmo. Então, tá bom então. Depois eu te ligo. O Rafael é assessor de imprensa. Tem vários clientes. Então, aquela reunião lá a gente vai ter que marcar pra terça-feira. Os telefones dele não param de tocar. Nem pra dar entrevista, o Rafael para. E nesse corre-corre, será que ele se lembra de limpar os telefones? Eu tenho que fazer quando o visor, assim, tá meio embaçado. Eu passo assim na camisa, entendeu? Na camiseta. Eu pego algum pano, dou uma limpada. Mas será que isso é suficiente para deixar um celular limpo? De acordo com a Anatel, o Brasil tem mais de 200 milhões de telefones móveis em todo o país. Grande parte da população tem um aparelho como este, que ao contrário do telefone fixo, passeia com o dono por diferentes lugares. Seja assim na mão, como eu uso agora, dentro da bolsa, no bolso do vestido, e talvez por isso mesmo, por trás do equipamento, esteja um dado surpreendente. Uma pesquisa feita na Europa com prova. O seu celular é tão sujo quanto a sola do seu sapato. Vou atender telefone de máscara, né? O celular, na verdade, é uma superfície muito propícia para se ter bactéria. É uma superfície como qualquer outra, então o contato das mãos pode levar a uma contaminação de bactéria. E ela pode ainda, pelo calor, favorecer com que essa bactéria fique mantida. Os dados assustam, mas não é tão difícil acreditar neles. O celular é guardado no bolso da calça, dentro da bolsa. Vai parar no porta-luvas do carro, em cima do balcão da padaria. Pois é, se a gente parar para pensar, celular é sujo mesmo. A gente sempre tem algum contato com dinheiro, com isso, com aquilo na mão, poeira, e aí acaba passando para o celular. Rafael não esconde o espanto. Nossa, será? Mesmo tomando cuidado, passando um pano, limpando? Não, ó, você já disse para mim que não limpa. Não, dou uma limpada assim, passo um paninho. Um paninho não higieniza de forma adequada. Infectologista explica a maneira correta para limpar o aparelho. O aparelho pode ser grosseiramente limpo, com alguma coisa suave, como sabão, um cotonete, alguma coisa para tirar o que visivelmente fica aderido, às vezes na tecla, ou mesmo no aparelho. Para descontaminar, um algodão com álcool pode ser mais do que suficiente. Outra coisa que pode agravar a contaminação é deixar mais alguém usar o telefone. Celular que passa de mão em mão e que fica próximo à boca de outras pessoas, pode virar um depósito de vírus e bactérias. Você empresta o seu telefone para alguém ou só você usa? Eu empresto. Privacidade, né? Não vou deixar ninguém mexer pelo celular. É um aparelho promíscuo, né? Ele não deveria ser tão promíscuo, ele não deveria passar tanto de mão em mão, ele não deveria ser levado para dentro de banheiros, por exemplo. Cíntia tem dois celulares. Será que ela se preocupa com a higiene dos aparelhos? Não. Nunca? Nunca. Você tira da bolsa, tira do bolso, pega na mão, a mão está suja, você pega o celular, às vezes está comendo alguma coisa, então pega, então corre risco, sim. Tá bom, ligo sim, em seguida. Pode deixar. Tchau, tchau. Rafael, nem na hora de ir ao banheiro você deixa o celular? Mas lavei minhas mãos. Mas o banheiro é um ambiente muito sujo. Eu sei, mas eu preciso. Vai que eu deixo de fechar um contrato enquanto o telefone tocou e eu não consegui falar com a pessoa. E eu fechei o contrato. Fechou? Fechei. Então compensou, valeu a pena. Bom, se você se contaminou por algum... Não consigo comprar o remédio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL